Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 35 anos, vedada sua renovação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 16. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 35 anos, renovável.